Sejam bem-vindos e bem-vindas à série de videocasts Desvendando a identidade executiva, o papel da tecnologia na transformação dos líderes Uma coprodução MIT Sloan Review Brasil e Único Eu sou Gabriele Teco, da MIT Sloan Review Brasil e vou conduzir essa trilha de conteúdo com vocês Antes de chamar o nosso convidado, vou dar um contexto geral sobre essa série Renato Russo, vocalista do Legião Urbana, já dizia em uma de suas músicas Que o futuro não é mais como era antigamente A música, que tem mais de 20 anos, nunca esteve tão atual Principalmente no mundo corporativo A velocidade com que os negócios precisam inovar Principalmente depois da entrada da IA generativa no dia a dia das pessoas Tem gerado pressão ainda maior por eficiência e redução de custos nas empresas Para os tomadores de decisão, os desafios são enormes Recentemente, Ulisses Zamboni, membro do Conselho Editorial da MIT Sloan Review Brasil Escreveu em um artigo que as inovações têm colocado os líderes em uma posição desconfortável Desafiando a maneira habitual de validar suas decisões Segundo ele, as inovações têm provocado nos líderes um novo jeito de trabalhar e de olhar para o futuro Eu sou Gabriele Teco, da MIT Sloan Review Brasil E hoje tenho a honra de receber o Alan Miller Buscarino Gerente Sênior de Segurança da Informação no Mercado Livre Seja muito bem-vindo, Alan Muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês Olha, a gente tem bastante coisa aqui para conversar Mas eu queria começar pedindo para você se apresentar E falar um pouco mais sobre o seu papel lá no Mercado Livre Tá jóia Bom, meu nome é Alan, eu tenho 36 anos Trabalho no Mercado Livre há 5 anos Mas com uma jornada em tecnologia e segurança da informação há 20 anos já Uau Então, todo esse tempo... Quando tudo era mato, né, Alan? Quando tudo era mato, muito alto E ainda existe um mato muito alto, né, para a gente trabalhar Só que a gente vem percebendo um desenvolvimento muito grande em todos esses anos, né, de trabalho Tanto os profissionais de segurança da informação, né Que muitos profissionais jovens, né Começando nessa jornada agora Tem contribuído bastante para a gente trazer esse tema Como importante tanto para a vida das pessoas quanto para a vida das empresas Então, acho que um dos fatores que contribuem para a gente levar o tema de segurança A importância disso é a relevância do tema, principalmente nos últimos 10 anos Cada vez mais, né A gente vai entrar um pouco nisso A ideia é poder falar da sua carreira e da sua identidade como profissional E também falar do tema da cibersegurança Você consegue compartilhar com a gente um pouco sobre essa sua jornada? Como é que foi a construção da sua identidade como líder? Considerando que estamos, como você bem falou, em constante transformação e evolução Olha, tudo começou... O meu primeiro desafio como líder foi trabalhando numa startup Que foi na 99, né Eu, nesses anos, trabalhando em tecnologia e segurança Eu sempre trabalhei em bancos Na grande maioria, na grande maior parte desse tempo, né Trabalhando em bancos Que é uma boa escola para essa área, né É uma excelente escola Aprendi bastante coisa E o primeiro desafio foi na 99, né Quando ali a gente estava criando uma... 99 estava crescendo no Brasil Na época, estava criando uma estrutura de segurança Para comportar esse crescimento, né A área de tecnologia já era grande A empresa já fazia ali 20, 30 mil corridas por mês Então precisava de um suporte tecnológico E principalmente de segurança Para sustentar os pilares desse crescimento, né Então foi aí que eu recebi esse convite Para estruturar essa equipe, né Junto com as pessoas ali de tecnologia E na época, eu tinha 4, 5 pessoas na área E logo após a minha entrada Quase um ano depois A 99, ela foi comprada pela Didi Que é uma indústria gigantesca em tecnologia no mundo, né E acabou se tornando o primeiro unicórnio brasileiro na época Então, esse processo de aquisição Trouxe para mim, né E para as pessoas que trabalhavam ali junto com a gente na época Um desafio muito grande Em ter que se adaptar a uma cultura, né Uma cultura diferente do que a gente vive aqui, né Na América Latina E provar bastante a nossa resiliência, né A nossa resistência A nossa oportunidade de conhecer coisas novas Conversar com líderes globais, né E foi também uma jornada muito boa Um aprendizado muito bom Então, o primeiro desafio como líder foi aí Na 99 Depois a gente acabou, né Trazendo a tecnologia da China para o Brasil Eu fui muitas vezes, né Para a China Trabalhei um tempo lá com eles E a gente trouxe para o Brasil Expandiu essa tecnologia para a América Latina toda Sendo que o Brasil, ele era Ali o Como se fosse o headquarters, né De toda Dos demais países da América Latina E aí a gente acabou ampliando toda essa Todos os controles que a gente estava implementando, né Toda essa tecnologia também que eles usavam lá Aqui para o Brasil A gente já vai falar Porque você citou adaptação, resiliência A gente já vai falar sobre soft skills Mas antes, uma curiosidade Como você fez essa linha do tempo Quando foi que o tema da identidade digital Entrou na sua trajetória? Olha, o tema de identidade digital Ele sempre existiu Desde o começo Até pelo interesse em tecnologia Mas ele foi acelerado Pelo processo de transformação digital das empresas Então a gente Também se a gente fazer um Trazer um Dos dez Dos últimos dez anos O processo de aceleração digital O processo de consumo e geração De dados, de informação Como as empresas Vêm lidando com os dados Com as informações Isso foi fator motivante Foi fator Catalizador Desse processo de geração De identidade digital Então quando a gente fala Identidade digital A gente pode ter dois conceitos diferentes A identidade de uma pessoa Das próprias pessoas E a identidade Do que essas pessoas representam Para as empresas No caso, as empresas Que oferecem serviços e produtos distintos E a identidade que a gente tem Como dado Como informação Ou que isso Na verdade Acaba trazendo valor E sendo um valor Onde as empresas Exploram isso Para poder ofertar Serviços e produtos Então Nessa ponta do iceberg Que a gente pode Considerar a identidade digital A gente tem Vários outros fatores Que com Um viés de segurança E tecnologia A gente consegue trabalhar Para proteger Essa identidade Garantir que Todo esse Conteúdo Que eu compartilho Aqui com você O conteúdo que eu consumo O tráfego que eu gero As informações Que eu Compartilho Os dados Que são consumidos Eles sejam Íntegros A confidencialidade Ela seja Mantida A disponibilidade Ela seja Mantida Para que A gente consiga ter Uma vida Digital Saudável E segura E segura Olha só Eu fiquei bastante curiosa Alan Porque Eu fiz Cobri muito Esse assunto A frente da MIT Mas eu me considero Uma jornalista Generalista Então Eu não tenho Profundidade técnica Quando o assunto É identidade vital Identidade digital Cibersegurança Mas eu imagino Obviamente Como toda profissão Que existe Uma necessidade De um equilíbrio Entre soft skills E as hard skills A parte mais técnica Da coisa E como é que você Une isso Como a gente estava falando Lá de resiliência E adaptabilidade A soft skills Como é que você Pessoalmente Trabalha Essas duas Frentes Tanto da hard Quanto da soft skills Olha Existe um Um poeta Romântico Europeu Se não me engano O nome dele É o William Wildsburg Ele diz o seguinte Ele é bem divertido Inclusive Para começar Comece Então A partir Da minha Primeira Primeiro dia Como líder De pessoas Eu Comecei A estudar Bastante O comportamento humano Então Acho que isso foi E continua sendo Fator Primordial Para que eu consiga Desenvolver Equipes de alta performance E contribuir Com todo esse conhecimento Que eu tenho De 20 anos Trabalhando Em tecnologia Em tecnologia e segurança Testes de Testes de Simulando ataques De hacking Simulações De Tentativas De ataque Para poder comprometer Uma aplicação Testar a segurança De um software Seja você Um profissional Mais voltado A processos De governança De regulamentações De infraestrutura Enfim Com o viés Mais estruturado A governança Então Acho que sim As pessoas Que trabalham Com segurança Em tecnologia Precisam Sim ou sim Estarem preparadas Com Em vários aspectos Tem a própria Graduação Que as faculdades Oferecem Há muitos anos Mas também tem Certificações Bem importantes Que ajudam Na jornada Desses profissionais Então Para você Que quer ser um líder Dentro da área De segurança Ou de tecnologia Obviamente Tem que estudar Comportamento humano Eu acho que Esse comportamento humano Além do estudo Ele é treinável Obviamente Se a pessoa quer Acho que O principal fator Aqui A pessoa quer Querer ser líder Nem todo mundo Tem essas habilidades E está afim De liderar pessoas Mas é uma coisa Que por vocação Eu sempre quis fazer Pessoalmente falando Por que? Você consegue Identificar De onde vem isso? Aí a gente Tem que voltar Bastante Bastante tempo atrás Até antes De eu começar A trabalhar Eu sempre Eu sempre gostei De ensinar Eu sempre gostei Eu tenho Eu tenho até Algumas passagens Dentro desses 20 anos Como professor Legal Então Eu fui buscar Formação fora Então Inclusive Fiz um curso No MIT O ano passado Em Boston Para formação De líderes O curso se chama Formação de líderes Em engenharia Mas é É um curso Que trouxe ali Lideranças De indústria De marketing De comunicação De tecnologia Discutindo Uma questão Pessoas Como Como O principal Fator Chave De você Ter Êxito Nos projetos Nas tarefas Porque os problemas Eles são Obviamente Cada Cada Empresa Cada grupo Tem seus problemas Específicos Né Mas O comportamento Humano Ele permeia Todas as áreas Independente De Se você Trabalhar Com Compostos Químicos Ou industriais Você trabalhar Fazendo um Penteste Com Hacking Ou com Fraudes Ou com Qualquer outra Coisa que seja Então A gente estudou Muito Comportamento Humano Nesse sentido E Fazendo Respondendo Mais diretamente A sua pergunta Ela traz O ajudar O ensinar O O saber O ouvir Ter o Autoconhecimento Que eu fui Também Aperfeiçoando Nesses anos Com mentorias Com terapias Me ajudou Muito a Chegar Nesse Nesse estágio E poder Estender a mão E ajudar as outras Pessoas que Trabalham comigo E as que Buscam Esse tipo De apoio Então isso Que me fez Também Escolher Ser líder Legal Acho que O ponto de partida Foi o equilíbrio Entre soft skills E hard skills E acho que A habilidade de liderança Está nesse meio Eu Enfim Sou de humanas Então eu concordo Super com você Em relação A necessidade Da gente Buscar o entendimento Do comportamento humano Para todas as áreas Mas isso também A gente pode Partir do princípio Que é uma visão de mundo E essa é a sua visão de mundo Como é que essa sua visão de mundo Influencia A sua forma de liderar E construir As estratégias No mundo corporativo Como é que você vê O impacto Dessa sua visão de mundo No fim do teu trabalho Você saber fazer a leitura Pensando agora No mundo corporativo Você saber fazer a leitura Da necessidade Do teu negócio É o fator mais importante Para você ter sucesso Na sua tomada de decisão Então trazendo isso Para o mundo prático Quando a gente fala De mercado livre A gente trabalha Não é que a empresa Onde eu trabalho A gente trabalha Com um ecossistema Literalmente De produtos e serviços Então eu tenho O público Que são os meus compradores Do marketplace Eu tenho os vendedores Do marketplace Eu tenho os usuários Do banco digital Que é um outro mundo Que consomem serviços De um sistema financeiro Eu tenho a minha indústria logística Onde também É um outro mundo De indústria Onde os processos Precisam E devem ser executados Perfeitamente Para que você tenha A sua compra No dia seguinte Ou às vezes Até no mesmo dia Entregue na sua casa Então Existem diversos desafios E a leitura Que você precisa Fazer De acordo com a cadeira Que você A responsabilidade Que você tem A cadeira Que você senta Ela é fundamental Para te dar O direcionamento Do que você Tem que fazer Primeiro E o que você Vai fazer depois São as famosas Prioridades Que você tem Que estabelecer Isso você pode E deve Trabalhar em equipe Obviamente Se você tem um time Se você tem uma equipe E fazer Estimular essa equipe Para que eles também Tragam Esse olhar Acompanhem você Na estratégia Tragam esse olhar E contribuam para isso Então É muito importante Que esse time Ele seja Diverso Que tenha essas pessoas Com diferentes Pontos de vista E a gente Estimula muito O desafio Dentro do mercado livre Então A gente está Se desafiando Todo momento Para entender Se a gente chegou No nível de qualidade Que a gente espera Como usuário E como serviço Para oferecer Para os nossos clientes Então A gente questiona A todo momento Por que Aquela câmera Tem uma lâmpada Vermelha E não azul Mas por que Tem vermelha Por que é vermelha Qual é o sentido De ser vermelho E não azul É um exemplo Que eu estou trazendo Mas A gente se desafia Bastante nisso E nisso A gente percebe Que a gente Vai crescendo O nível Na expertise Das pessoas Elas são estimuladas A todo tempo A se desenvolverem A gente também volta No tema de Soft e hard skills E no final Quem ganha Quem ganha com isso São os próprios profissionais A empresa E os consumidores Todo mundo Sai ganhando Olha só Você falou Das soft skills E do desenvolvimento Delas E de como isso Tem impacto Nas estratégias Do mundo corporativo Gostei bastante Dessa sua conexão Com a leitura Da necessidade Do negócio Porque muitas vezes A gente vê profissionais Principalmente os mais jovens Começando a carreira E quer fazer tudo Ao mesmo tempo Mas se eles se concentrassem Nessa leitura Que é uma coisa Que a gente vai refinando Também com maturidade Eles teriam uma percepção Diferente Achei uma dica Bastante importante Mas eu queria Que a gente voltasse No ponto do Você comentou Que foi fazer o curso No MIT Sobre letramento digital Porque a gente Nota E obviamente A gente Cobre esse assunto O quanto A falta do letramento Impacta Na tomada de decisão Dentro das organizações Então eu queria saber Qual que é a importância Do letramento digital Inclusive na construção Da nossa identidade Como profissionais Hoje em dia Não dá para ignorar Que existe um mundo digital E que a gente está Ibercio nele Que a gente precisa Dialogar todos os dias Com o que vem do digital Então na sua visão Qual que é a importância Do letramento digital E como é que ele tem impacto Na nossa construção Como identidade A importância Do letramento digital Dentro do meu ponto de vista Principalmente para criar Consciência nas pessoas Então a parte de conscientização Aqui ela é muito importante Para que as pessoas Primeiro elas tem que ser Conscientes do que elas estão Fazendo dentro do mundo Da tecnologia Que no final do dia Afeta a vida delas Hoje Grande parte das coisas Que a gente faz Estão dentro de um celular Ou dentro de um computador A gente passa muitas horas Do nosso dia Focado nisso Obviamente quem trabalha Com computador E quem não trabalha Tem a sua vida digital No celular Então a conscientização E eu vejo isso Eu vejo uma mudança Já Muito grande Nas pessoas Nesse aculturamento Digital Ela é importante Então a conscientização Como primeiro fator É super importante Depois vem o comportamento Delas Seja nas redes sociais E seja no manuseio E no uso Dessas informações Que elas compartilham E que elas consomem Muitas vezes as pessoas São o próprio produto Onde elas Não pagam por um serviço Mas Esse produto Acaba usando os dados Que elas compartilham Ali Para poder ofertar Um serviço Um produto A gente está falando aqui Mais de redes sociais Então o próprio Instagram Ele faz isso Não te cobra Para você Usar os serviços Enfim Mas você acaba sendo ali O produto Deles Eles acabam usando Algumas informações Com consentimento Das próprias pessoas Para poder Oferecer Oferecer Algum anúncio Alguma publicidade Até então Porque as empresas Vivem disso Né? E acho que Essa O letramento digital Também Tem um poder De influência Sobre O seu comportamento E como você se porta Dentro das empresas Né? E daí Da internet Então É muito importante Também Que você tenha Um processo De Educação Por exemplo Você tem um LinkedIn Né? Você saber Ter um Como postar Conteúdos Dentro do LinkedIn Dentro das redes sociais Quais informações Você vai compartilhar Ali Então Acho que Isso é importante E eu vejo As pessoas Cada vez mais Interessadas Com isso Né? Tem fatores Motivadores Que é Uma é Transformação Digital Outro É a própria Regulamentação Né? A gente olha Também A própria Lei Geral De Proteção De Dados Né? Muitas pessoas No começo Nem sabiam O que era a lei Agora já existem Infelizmente Não é a grande maioria Mas já As pessoas Já estão Tomando conhecimento Do tema De privacidade Né? De como Proteger o seu dado E a gente Acho que Pela sua própria Experiência É uma questão Que você Fica mais atento Do que nós Consumidores Que não tem Tanto entendimento De como as coisas Funcionam E acredito Que seja Super importante Entender Essas entrelinhas Né? Sim E a gente Faz muito Esse papel De disseminar Esse conhecimento Da informação Né? Então Como profissional De segurança A gente Precisa Conectar As pessoas A essa nova Realidade Né? A gente vê aí Tecnologias Como Inteligência Artificial Internet Das coisas E A grande Grande maioria Das pessoas Não sabem O que é isso Então Parte do Letramento Digital Também É aculturar E conscientizar Essas pessoas Do 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 Quão importante É proteger Seus dados E manusear De forma segura Todas essas Tecnologias Que estão Chegando Aí pra gente Perfeito E façam Um treinamento De segurança Da informação Gente Que a gente Sabe Que a gente Tem que ficar Pegando no pé Das pessoas Mas é super importante Justamente pra conversar Com Isso que é o nosso Dia a dia E no fim Eu sempre ouço Dos especialistas De segurança Uma coisa que eu acho Muito curiosa Que a gente Fica falando Das camadas De tecnologia De verificação Mas no final do dia A segurança Sempre depende Antes de mais nada Do indivíduo E do quanto ele tem Em termos de conhecimento Das suas ações Nas redes sociais Na internet Pra quem ele fornece Os dados deles Enfim É uma brincadeira Mas acho que tem Esse fundo De verdade Aí nela Olha só A gente está chegando Aqui no final Da nossa conversa E eu queria Que a gente Terminasse fazendo Um exercício De futuros A gente acredita Em futuros No plural Mas no futuro O que você acha Que vai mudar Na sua carreira E na forma Como você lidera A gente tentou Aqui fazer uma costura Entre uma grande temática Mas antes de mais nada Falar sobre as suas escolhas Até pra gente deixar Como provocação Aí pra nossa audiência O que você acha Que muda Nesse jeito De liderar Acho que na minha carreira E na carreira De qualquer profissional Quando a gente vê Tecnologias Como a própria AI Chegando A gente tem que Ter uma atenção Porque profissionais Que eu nem chamo Mais de futuro Os profissionais De hoje Precisam saber O que significa A inteligência artificial E Quão produtivo é Utilizar essas tecnologias Pro seu próprio benefício Pra otimizar A sua O seu manuseio Em tarefas operacionais Para que você possa Se focar Em outras coisas Que exigem o pensar Exigem uma tomada De decisão Baseada em Comportamentos Baseada numa análise Muito mais crítica Em experiências Que é pra isso Que o cérebro humano Precisa e deve Contribuir Nos próximos anos Então a inteligência artificial Já está aí Já chegou Para O meu ponto de vista Nos ajudar A gente Conseguir eliminar Tarefas Mega operacionais Obviamente Tem um trade-off Grande aí Em profissionais Que Não conhecem A tecnologia Ou não Estão dispostos A se preparar A estudar Sobre o tema Sobre o conceito Sobre a aplicabilidade Dessa tecnologia Dessa tecnologia Não toparem Se capacitar E não souberem aplicar O uso de inteligência artificial É bem capaz Que tire mesmo O emprego delas Mas Assim Se você quer começar Comece A gente tem hoje Tinha que copiar Tinha que copiar O audio que o chat De PT Está transcrevendo Está respondendo E E E as empresas Já estão Começando A Fazerem estudos E usar isso De alguma forma Para poder Alavancar Os seus negócios Trazer agilidade Então a gente Vive hoje Num mundo Com a transformação Digital Com as novas Tecnologias Chegando Num mundo De velocidade E as pessoas Que não E os profissionais Que não acompanharem Nessa velocidade Onde Todo dia muda O foco O contexto O escopo E a inteligência Artificial Está aí Para ajudar Nessa velocidade As pessoas Que não entenderem Isso Obviamente Elas vão ser Prejudicadas Agora As pessoas E as empresas Que entenderem Que usar Dessas tecnologias Como Como Diferencial Competitivo Obviamente Elas vão Sair na frente Eu gosto Dessa visão Do copo Meio cheio Eu acho Que sempre Para a nossa audiência Que a gente Fica sempre Falando A importância De se educar De upskilling Reskilling Tudo que a gente Comunica É muito legal Quando a gente Cruza com o executivo Que está vendo E está fazendo Praticando isso No dia a dia Então Quero só te agradecer Muito obrigada Viu Alan Foi ótimo Esse bate-papo Muito obrigado Você Pelo espaço Pelo papo Também Gosto Gosto bastante De compartilhar Isso Como eu disse No começo De aprender De ensinar Bastante Acho que A nossa missão Também como profissional E como ser humano É compartilhar Toda essa jornada E formar Novos líderes Também Para deixar Esse legado No mercado Então é sempre Um prazer Estar aqui Com vocês Perfeito E para você Que nos acompanhou Até aqui Continue com a gente Nessa trilha De conteúdo Desvendando A identidade Executiva O papel Da tecnologia Na transformação Dos líderes Até a próxima